Olá amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para esclarecer a dúvida dos concurseiros, que é a seguinte Passei em um concurso público, a empresa que trabalha pode me mandar embora? Ela pode me demitir? Bom, se você quer saber mais sobre isso, assista esse vídeo Mas antes eu peço que vocês cliquem no botão vermelho aí no YouTube e inscrevam-se em nosso canal Pois só assim vocês vão ficar sempre atualizados com os novos vídeos que são postados aqui para você Curta também a nossa página no Facebook e siga no Instagram Bom pessoal, todo mundo sabe que no meio dessa crise financeira que o nosso Brasil enfrenta Muitos brasileiros em busca de uma carreira mais estável, sem tantos altos e baixos como acontece na nossa iniciativa privada Logo decidem emprestar um dos vários concursos públicos aí do nosso Brasil Que hoje em dia nem são tantos concursos assim Porque até devido a crise está tendo menos concurso e está tendo muito mais concorrentes Então tem muito menos vaga hoje em dia Mas esquece isso aí O vídeo de hoje é justamente para você concurseiro Que já passou e está com dúvida aí se você pode ser mandado embora O grande problema na verdade não é querer ficar na iniciativa privada ou ir para o setor público O problema na verdade é que mesmo depois que você estuda Depois que você consegue passar no concurso público Tem um tempo de espera que pode ser longa ou não Mas geralmente é longa e aí nesse tempo de espera que faz surgir dúvidas como desse vídeo Alguns aprovados chegam a esperar até 4 anos para serem chamados Logo precisam manter seus empregos atuais até lá Tipo você passa em um concurso, beleza Mas aí pode ser que demore muito tempo para você ser chamado E até você ser chamado você tem que ficar trabalhando ainda na iniciativa privada Tem que ficar ainda no seu emprego atual E é aí que surge a dúvida Mas e se o empregador, no caso o seu patrão Descobre que o funcionário passou no concurso e só está esperando ser chamado Você como empregado corre algum risco de ser mandado embora? Você poderia ser mandado embora pelo seu chefe? Bom pessoal, na verdade isso não é motivo para demissão E caso seja demitido ou tenha sua posição repaixada Só porque você passou no concurso público O profissional pode entrar com uma ação na justiça do trabalho E solicitar indenização por danos morais Então ninguém pode ser mandado embora Unicamente porque passou em um concurso público O único problema é que provar não é tão simples É importante lembrar que Apesar desse tipo de demissão ser considerada discriminatória Não é tão simples provar que o real motivo da dispensa Foi o fato do profissional ter passado no concurso Muitas vezes é apenas uma coincidência Ou seja, a empresa realmente está passando por um momento de corte de funcionários Como agora nessa atual crise do Brasil Ela está passando por corte Querendo reduzir os custos E acaba dispensando também aquele que passou no concurso Junto com os outros Nesse caso, a demissão não teria problemas Então é muito difícil você provar que você foi demitido Unicamente porque você passou no concurso público Além disso, mesmo que o empregador descubra que o funcionário foi aprovado em um concurso Ele tem o direito de demitir sem justa causa Então é muito difícil conseguir provar que a demissão foi motivada pelo concurso Confrontando apenas as datas da rescisão contratual com a da aprovação Nesse caso, o funcionário vai precisar reunir testemunhas Que afirmem que a empresa tem uma política clara Contra funcionários que prestem concursos públicos Ou que aleguem já terem sido ameaçados por conta disso Então, o funcionário precisa entender que tudo é uma questão de convencimento Ele vai ter que apresentar provas suficientes para convencer o juiz Daí então, o contrato de trabalho entre o empregador e o empregado É um contrato regido à base de confiança Logo, a postura mais correta seria você sentar com o seu chefe E esclarecer quais seus motivos em optar por uma carreira pública Quais são os seus motivos de ir para o setor público É importante também deixar claro que você vai continuar comprometido com o seu trabalho Até ser chamado para assumir sua posição no concurso prestado Agora é assim, gente A gente sabe que tem chefe que não tem diálogo nenhum, né? Caso o seu chefe for desses que não tem diálogo nenhum Aquele chefe difícil mesmo Eu recomendo você fazer a prova do concurso público Caso você passar, você fica quietinho E quando te chamarem, aí sim, né? Quando te chamarem para o setor público Você abre a boca e conta para todos que teve a sua aprovação Até então, fica quietinho, esperando te chamarem Para não ter problemas E quando você for chamado Aí você vai lá, pede as contas E vai trabalhar aí no setor público E você, amigo, quer sair da iniciativa privada aí para o setor público? Deixe seu comentário aí Deixe seu joinha Compartilhe o vídeo E até a próxima aí Sucesso na sua carreira Seja no setor privado Seja no setor público E inscreva-se no canal Pois só assim você vai ficar sempre atualizado Com novos vídeos que são postados aqui para você Muito obrigado e até a próxima Deus abençoe a sua vida Pois se Deus não somos ninguém E fui E fui